Música Rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Não, seguinte Lucas aqui novamente pra trazer mais um vídeo pra vocês Dessa vez mais um bannerzinho que eu vou estar comentando com vocês, tá? No caso tá saindo um bannerzinho direto, né? Já teve um bannerzinho ontem do retorno dos originais Hoje mais um bannerzinho novo que vai estar chegando em breve pra gente aí, tá? Vou estar comentando sobre agora Karakura Battle Summons, rapaziada Power and Loyalty Trazendo dois personagens dessa vez Barragan, faz tempo que não vem um Barragan novo, né? Um Barragan, versão dele transformado, né? E também esse personagem novo que, digamos que é novo, né? Só tem a versão dele 4 estrelas Que agora vai estar chegando uma versão 5 estrelas, né? Eu não sei como é que eu pronuncio o nome desse personagem aqui Não sei se é com G mudo Se é Gigi ou Guijo, rapaziada Não sei como é que eu pronuncio o nome dele aqui Mas eu lembro que... Eu até comentei com a rapaziada Quando saiu o Abirama, saiu o Nerd, saiu o Finder, né? Que é legal trazer esses personagens pro jogo, né rapaziada? Pelo menos pra trazer todos os personagens do universo do Bleach Isso é bem interessante, tá? E o design desse personagem aqui Eu lembro do 4 estrelas Ele tinha um visual bem da hora, né? No caso, o jeitão dele com esse... Com esses... Com esses dentão aqui na frente Com esse... Esse rabinho aqui Com esse negócio Eu acho o design dele muito foda, rapaziada Eu acho ele bem fera mesmo, né? O Barragan a gente já conhece, né? Como é que é o jeito do personagem Então, padrão, né? O Barragan é foda pra caramba De qualquer jeito ele é fera pra caramba, né? Então o bannerzinho, rapaziada Vai tá chegando pra gente dia 16, tá? Daqui 3 dias, 4 horas da manhã Ele vai até o dia 27 Então tem 11 dias aí Quase 2 semanas Pra tá pensando se joga nesse bannerzinho ou não, tá? Drop rate desse banner Bem padrãozinho, tá rapaziada? No caso, 4.5 pro banner E 1.5 pra outros 5 estrelas, tá? Vai ter um total de 25 steps E a partir do dia 16º Vai ser tudo de 150 Com essa porcentagem aqui, tá rapaziada? Então vamos conhecer os dois personagens Pra ver como é que eles estão Vamos dar uma conferida aqui, tá? E depois a gente passa pro solo Depois pro drop rate E finaliza Vendo se esse bannerzinho Vale a pena ou não Rapaziada, então vamos começar aqui então Então beleza, rapaziada Primeiro personagem A gente tem aqui o Barragan, tá? A Ranker Barra espada Padrão Aqui não muda nada Personagem voltado pra SP Com 843 de SP, tá? Ele vai ser do atributo Power Bem interessante, beleza? E aqui que a gente vê, rapaziada Todos os ataques dele, né? No caso são ranged, né? Que ataca a longa distância, tá? Todos os ataques aqui Exceto a Strong 2 Causa Drain E Wicken, né? Então um personagem que tem É Double Debuff Isso aqui é muito interessante, tá? E a Strong 2 dele aqui Tem Debuff, rapaziada Aqui no caso aquele Aquela setinha pra baixo, né? No caso aquela setinha pra baixo Que no caso aumenta a duração Que fica o Debuff no inimigo Isso é muito interessante, tá? Depois eu vou estar comentando com vocês Vou estar vendo a playzinha, tá? Pra gente estar analisando mais o personagem Beleza? Então a gente vê que é um personagem Voltado pra SP Que é um personagem Que ataca a longa distância O que mais que ele tem, rapaziada? Um Killer muito foda, hein? Killer de rolo Um Killer muito bom, né? No caso do Killer de rolo, rapaziada Eu esperava que o personagem Pudesse ser roxo, né? Pelo menos a cartela do Bleach Braves Souls De personagem roxo Killer de rolo É bem fraca, né? Tem poucos personagens Ultimamente os personagens Estão mais ultrapassados Os que tem na cartela de Killer rolo Estava torcendo pra ter um Killer rolo roxo Mas vai ter que ser mais pra frente, rapaziada Mas bem legal, né? Power Killer de rolo Mais um pra coleção aí, né? Então a Soul Threatzinha dele É bem padrão, né, rapaziada? Strong Attack Damage 20%, tá? Muito interessante E de Nades Skills, rapaziada O que ele tem aqui, ó? Imunidade a gelo, né? No caso ele não toma freeze na partida Muito interessante Ele tem um Sprinter mais um, né? Mais um Flash Step pro personagem Aqui também, rapaziada Ele tem um Full Stamina Only Que é um Sarzinho mais 6, tá? Então a partir do momento Que ele estiver com a vida cheia aqui Ele tem um Sarzinho mais 6 Que é bem interessante, tá? A única personagem que tem isso A não ser o Barragan Que vai ser lançado agora É a Reduce Original, né? A versão que sabe Junto com o Zaraki lá Ela também tem esse Full Stamina Only Reduz então Attack, cooldown mais 6, né? Pra tá dando um acréscimo, né? Pra tá diminuindo a recarga das Skills aí Torna bem interessante, tá? De Skills Normais O que ele tem, rapaziada? No caso Um Nade de 20%, tá? Devastation 40% Mais 40% de dano na Soul Bomb Wicked Em Deficit Embutido já Wicked Em Deficit Embutido já E aqui, rapaziada O cara já tem um Sar 12 Tem um Sar 12 embutido E também tem um Full Stamina 20% embutido Olha pra você ver Como é que o personagem tá quebrado Então no caso aqui, olha Já tem um Sarzinho mais 6 aqui, né? Além desse Retard Time Mais 12% aqui Ele é um Strong 20 E tem o Full Stamina, cara Olha que kit quebrado Que esse rapazinho tem Obviamente ele não vai ter um Berserk Que mesmo se tivesse um Berserk de 20 aqui O personagem tá muito pelão Muito quebrado mesmo, tá? Frenzy mais um Que é mais um Hit Nas Strongs Que ele consegue dar Debilitator de mais 5 segundos Mais 5 segundos aqui Que ele causa Double Debuff, né? No caso é o Weekend e Drain A não ser a segunda Skill Que eu expliquei pra vocês, tá? O Guard Break pra tá quebrando A guarda dos inimigos E por fim aqui, rapaziada Ele tem esse Skillzinho aqui De Minisher Que como é que funciona Essa Skill, rapaziada? Que ela aumenta a duração Que o Debuff fica no inimigo, tá? Isso aqui é muito interessante, tá? Muito interessante ter essa Skill aqui Que só, se não me engano É só o Charlotte Charlotte, aquela versão da Novel Que lançou faz um pouco Um tempo atrás já Só ele que tem Essa Skillzinha de Minisher aqui Agora esse aqui não vai ser O segundo personagem que tem Que é uma Skillbender Agora, cara Pra tá aumentando a duração Que o Debuff fica no inimigo, né? Mais tempo é que ele vai causar Weekend e Drain Então, esse bago aqui Eu curti, cara Curti O cara tá padando Padando Esse cara aqui tá bem quebrado, rapaziada Pra você ver O Sarzinho completo, né? No caso aqui 12 Mais 6 aqui Muito interessante, né? Um Full Stamina E o cara aqui Por padrão Já é um Strong Attack Damage De 20%, rapaziada Cara, esse bago aqui Tá quebrado Quem tiver ele Full Transcendence, cara Quem tiver ele Full Transcendence, né? Algum dia Ficar 5-5 ali Ainda bem que é um personagem Premium Que é um, digamos que Teoricamente É mais fácil de De dupar, né? Teoricamente É mais fácil de dupar Cara, esse bago aqui Tá quebrado Curti, velho Curti demais o design Design não Curti demais o kit de Skills Desse bago aqui, cara Pera Vamos lá Vamos conferir então O personagem aqui O Gigi Eu vou pronunciar Gigi Mas se caso Depois vocês comentam Nos comentários Como é que pronuncia Eu também não sei Como é que fala O nome dele, tá? Vou pronunciar Por Gigi aqui, tá? Gigi, rapaziada O que que ele é? Um Arranca Beleza? Personagem voltado Para ataque Com 792 de ataque Tem um ataque Bastante alto Ele que vai ser Do atributo Tete O atributo verdezinho, né? Personagem melee Então lançou um personagem Focado em SP Então o Gigi Vai ser um personagem Focado em ataque, né? Personagem com Ataques melee Ataques corpo a corpo E essa ultrata dele aqui Vai ser um normal Ataque damage De 30% Mais um normal Ataque damage De 30% No jogo, né? Rapaziada Acho que verde São dois, né? No caso É o Abirama O Abirama E agora saiu ele Que é 30% Agora os personagens Começam a vir com essa Trata desbufada Que torna mais interessante Dentro do jogo, né? Rapaziada Pilerzinho de humano Hum... Guild quest Com certeza, né? Certeza que é pra guild quest Esse rapazinho aqui Beleza Trat sim De normal Ataque damage De 30% De nades skills Aqui Guard break Pra tá quebrando a guarda Dos inimigos Imunidade e a veneno É, pra guild quest Pra guild quest Muito bom, rapaziada Mais um personagem Pra tá agregando Aquela guild quest nova Que é tudo misturada Stern hitter Queens Squad zero E o man Tá? E o long stride aqui Pra tá aumentando a distância Entre um flash step E o outro, né? Bruiser de 60% 60% de normal Ataque damage Berserker de 50% 50% de strong Ataque damage O poise Pra não ser interrompido Follow up Se caso o inimigo Tiver deitado no chão Você consegue bater nele Mesmo assim Flower mais um Que no caso seria Seria mais um hit No ataque básico, né rapaziada? Sprinter mais dois Nossa, o personagem é bem veloz, hein? No caso aqui Long stride Com sprinter mais dois Padrão nativo do personagem Que da hora, hein? Já começa com start barrier Muito bom, hein? Com 10 escudinhos Já do começo da partida Pra guild quest Ó Isso aqui é uma beleza, né? E pra finalizar aqui No caso Dano corpo a corpo Mais 10% E 30% Em guild quest, rapaziada Personagem pra guild quest, né? Não tem o que falar E o kitzinho dele Tá bem legal, rapaziada Curtir, né? No caso Digamos assim Pra guild quest É padrão A gente já conhece Como é que Como é que as vezes Que os personagens Tá bem legal Curtir No caso aqui Por isso é um personagem De melee, né? Não sei se aqui Ele é ranged Não, no caso Ele é melee mesmo É melee mesmo No caso O sprinter mais dois Mais o Long stride Ajuda, né? Pra tá brincando No PV com o personagem Porque o personagem Focado em ataque Ainda mais melee É um pouco cansativo Com essas duas Skills combata Que fica até legal Brincar no PV Com ele Deve ficar bem legal Brincar no PV Com ele Além de O foco dele Ser a guild quest Rapaziada Então tá bem quebrado Ou os dois personagens Tá legal, rapaziada Os dois personagens Tá bem legal Curtir, velho Mas no caso Eu curti mais o Baga Curtir mais o Baga Personagem focado em SP Tá foco em guild quest Sim, né? Esse personagem Também é bem legal É legal a Kalab Trazer esses personagens Como eu disse pra vocês É bem legal a Kalab Trazer esses personagens Que não tem dentro Do jogo ainda, né? Ainda mais trazer eles Quebrados Trazer eles bem Digamos assim Roubados Pra tal tipo Tal modo do jogo No caso O Gigi aqui Vai ser focado Pra guild quest Que a galera Perde um pouco Do hater Que tem nos personagens Imagina se esse personagem Que viesse meme Aí ia ficar mais esquecido Ainda, né? No caso O Abirama lá Ele veio quebrado Muito bom Pra guild quest A galera até lembra dele Que é um bom personagem E tal Mas no caso É meio meme, né? O personagem em si É um pouco meme E no caso isso Dá uma ajuda Pro personagem Deixar ele forte Assim a galera Pelo menos Consegue dar uma lembrada No personagem Beleza Então vamos ver agora Vamos ver as trebs, rapaziada? Vamos dar uma olhadinha Nas trebs aqui Pra ver como é que tá? Beleza Hum, as trepezinhas Tão boas, rapaziada As trepezinhas Tão boas, hein? Trepezinhas Bem legal Vou comentar com vocês Aqui o kit delas De todos os personagens Que tão aqui Então vamos lá, rapaziada Começar com o primeiro personagem Aqui, o Kanami Kanami tem uma tretezinha Voltado mais Pra personagens Do PVP No caso A tretezinha dele É um DT 20% Ele é um killer De arrancar O legal, rapaziada Que ele tem a skillzinha Pra farmar droplets Um aumento em 30% No farm dos droplets Isso aqui é bem interessante E é um personagem Que tem guard break O legal é que ele é um personagem Ranj Focado em ataque É bem legal a playzinha Desse personagem, rapaziada Um personagem bem Bem da hora mesmo Então é um personagem Bom pra farm Farm de droplets Que ultimamente Usa bastante A galera Pra tá colocando Os personagens T20 Usa bastante droplets É um personagem muito bom Pra tá farmando Tá? O próximo personagem Que a gente tem É a Hirukin, rapaziada Hirukin A trezinha dela Padrão É um normal Ataque damage De 25% O killerzinho dela Não é tão bom assim Tá, rapaziada? No caso O killerzinho dela É de Quincy, tá? E ela também Tem a skillzinha Pra tá farmando Droplet em 30% No caso Ela é azul Pra tá farmando Droplets azuis E o Kanami Aqui no caso É vermelho Pra tá farmando Droplets verdes No caso Legal também Dela Que ela tem um guard break Também é um personagem Voltado pra ataque Então Pra deixar no alto É uma personagem Bem interessante Também Quando ela tá bem O Padinha Muito legal, rapaziada Eu tenho ela na secundária E ela faz uma playzinha Muito interessante, tá? Próximo personagem Que a gente tem, rapaziada Ginn, né? Esse Ginn Versão do Terninho Na versão Cara, esqueci o nome do banner Foi mal, rapaziada No caso A versão dos Terninhos Lá, né? Os personagens que vem com o Terninho Lá White Day Não, não é White Day, não Party Time Party Time, rapaziada Né? Esse Ginn aqui Eu tinha vontade de ter ele Na principal Não tenho, tá? O legal desse Ginn, rapaziada Ele é um Sardose Killer de No Affiliation, tá? Mas o legal dele É que ele consegue ler Desvio, rapaziada Ele consegue ler Desvio de personagens No Aff, né? Mais um personagem Pra tá agregando Pra tá agregando Na cartela, né? Porque são poucos Que lê Eu acho que deve ser uns 25 personagens Que lê desvio, né? Contando todos os killers Mais ou menos Assim, um pouquinho Pra mais Ou um pouquinho Pra menos Legal que ele desvia E também ele tem Um Sharpshooter, rapaziada Que o Sharpshooter Seria a junção Do Guard Break Com um range de resistência Então ele consegue Quebrar a guarda Dos inimigos E também consegue Bater tanto No personagem Que é de perto Também de longe Que isso se torna Muito interessante, rapaziada O próximo que a gente tem Stark Killer de Prédio, rapaziada Starkão aqui Esse Stark aqui Não é tão bom, rapaziada Pra tentar falar Alguma coisa Desse personagem aqui O legal que ele tem Skillzinha de Droplet Só que em V É... No caso, o Kanan Minha Hiruka São 30% Que aumenta Até No caso, o Farmzinho Só que no caso do... Do Stark Que ele aumenta Em 17% apenas, tá Ele também Farma Droplet No caso, ele é roxo Para estar farmo Laranja Só que o farm Ele é um pouquinho Menos a porcentagem, né 17% O que mais que ele tem, rapaziada No caso, ele é um DT20 Killer de Squad Zero, tá Outra coisa também, rapaziada Eu vi pessoas Eu vi alguns vídeos Alguns... Eu não sei se é gringo Que tava jogando Eu usando esse Stark Aqui na Guild Quest De Quincy, tá No caso, ele tem que tá Bem upado mesmo Pra estar usando ele, tá Acho que... De certeza lá Que o cara tava usando Tava 5-5 Mas é um personagem Que não é muito bom Pra estar jogando no PvE, tá Rapaziada É mais algumas situações Mesmo Sem Kaimon Guild Quest Dá pra usar ele Mas tem que tá bem Upado, tá Rapaziada Mas é um personagem Que eu uso mais Que farm de droplet Às vezes Tô precisando de farm Uns droplet de laranja Lá Eu coloco ele ali E acaba me ajudando Um pouco, tá Mas não é um bom personagem A próxima que a gente tem Aqui é a Rukinha, rapaziada A versão é de praia, né No caso, a galera chama De Ruk e a banana Apelidou carinhosamente De Ruk e a banana Legal dela Que ela tem um Sar bufado, né Rapaziada Ela é um Sar 14 E tem um killer Muito interessante também A playzinha dela é legal, rapaziada Apesar que Apesar que já faz um tempinho Já que saiu ela Ela tem uma playzinha Bem interessante, tá Uma personagem bem legal De ter na conta Apesar de ser festiva também Personagem muito legalzinha Beleza Próxima que a gente tem aqui Yoruit Yoruit Sama Essa Yoruit aqui, rapaziada Ela é um Sar 12 Killer de Hollow Tem um killer muito interessante O legal dela Que ela tem um boostzinho Na segunda skill, tá Ela tem um boostzinho Na segunda skill E ela tem um guard break Também, né E é um personagem Que lê desvio de Hollow Rapaziada Então mais um personagem Só que são quantos Que lê desvio No caso é só No caso é só Alguém e ela Mas bem legal, cara Achei bem interessante Também, tá E é um personagem Muito boa Dá pra usar no Senkaimon Também a última A torre Iceberg Of Perseverance Dá pra usar ela A galera que estiver Com dificuldade Pra tá fazendo aquele andar Dá pra usar essa Yoruit Que é um personagem Bem legal, rapaziada Vou ver se mais pra frente Eu termino de opar a minha A minha 1.5 Ela dá bastante dano, rapaziada É bem legal essa Yoruit Aqui Apesar que já faz um Até faz um ano Um pouquinho mais de um ano Que ela saiu Se eu não me engano Personagem bem legal de ter, tá E por último Aqui, não menos importante A gente tem Biakuteik, hein, rapaziada Eu não esperava Que o Biakuteik Tá num tipo De um banner desse aqui Pelo menos Por enquanto Eu não esperava, né Biakuteik, rapaziada Pra galera que não conhece Esse personagem aqui É um monstro, tá Até hoje É um dos melhores speeds Do jogo, né Por ter dois killers Fantásticos, né Killer de Soul Reaper E Killer de Hollow, rapaziada Então o cara Tem dois killers Muito interessantes Um personagem muito bom Muito god De se ter Pra se tá usando De main Na Guild Quest, tá No caso ele faz Quatro semanas Quatro semanas não, né Porque agora Não é por semana Os killers Mas Quatro tipos de Guild Quest Você consegue fazer com ele, tá Porque ele tem O Sharpshooter, né Então ele tem A junção Do range Do melee resistência Com a junção Do guard break Pra tá quebrando Na guarda dos inimigos, tá Um personagem que tem Um controle altíssimo, né No caso ele tem A segunda dele É um Vortex teleguiado, né Com colisão com dano Muito interessante Tá, um ótimo personagem Pra se ter na conta Esse personagem aqui É muito bom Até nos dias de hoje Beleza, rapaziada Rapaziada, vou falar pra vocês Que eu curti Essas trepas, hein Esse bannerzinho Apesar de ser premium, né Praticamente Deixa eu ver aqui Quantos que são premium Um, dois Três Quatro Cinco Seis personagens São premium, rapaziada Mas mesmo assim Esse banner tá muito Pera, esse banner aqui Até pra iniciante Tá muito legal Mas eu vou comentar Isso com vocês Daqui a pouquinho, tá Vamos ver o drop rate Agora, rapaziada Vamos ver o drop rate Desse bannerzinho aqui Tá Tá um drop rate Bem padrão, né Rapaziada Como eu disse pra vocês 4.5 pro banner E 1.5 pra outros Cinco estrelas Pode sair qualquer Cinco estrelas No jogo Nessa porcentagem aqui Tá Então a gente começa aqui Rapaziada O primeiro 150, que é o mais baratinho Segundo 200 Terceiro 250 O quarto 250 E o quinto 250 Fechando 1.100 Pra ir até o garantido Tá, rapaziada Como eu disse pra vocês Vão ter 5 garantidos Né Quinto Décimo 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 E a partir do Décimo Sexto aqui Vai ser tudo 250 Com essa porcentagem Né, rapaziada Aqui não vai mudar Nada A porcentagem Sempre vai ser a mesma Tá A única coisa que muda Aqui que nos garantidos Você consegue Um garantido do banner Que é padrão Né, rapaziada A gente acostumou Com esse tipo de drop Né, 4.5 Pra 1.5 Às vezes tem alguns Bannerzinhos que muda Mas geralmente Esse agora É o padrão Né, padrão De drop rate Desses tipos De banner Aqui, beleza E os singles Aqui é a mesma coisa Né, rapaziada 25 orbinhas Com a mesma Porcentagem Que eu disse Pra vocês 4.5 Contra 1.5 Pra outros 5 estrelas Tá, a Calabi Também não colocou Nada nas notinhas Aqui, não colocou Velhinho Não colocou Rogue Oco É, não colocou Rogue Oco Will Não colocou nada Bannerzinho Bem padrão Bem seco Tá, rapaziada Mas em questão As treves aqui Eu curti, viu As treves aqui Não tem um Que é ruim, rapaziada Falar tipo Que é ruim É o Stark Que vai usar menos Né, usar mais Pra farm ali Pra farmar Os drop rate Mas pra usar mesmo Não esquece É, sem Kaimon Só E talvez Na Guild Quest Usar de suporte Mas pôr a mão dele Pra brincar Eu acho Muito difícil, né O Gain tem uma Playzinha legal Às vezes dá pra brincar Com ele, né Se ele estiver bem Gumpadinho Agora o resto Pode usar tudo, rapaziada Dá pra usar tudo mesmo, né Personário Tudo Tudo personagem God Que dá pra Fazer uma playzinha Bem interessante Esse bannerzinho Tá aprovado por mim Rapaziada Galera Que se tá em dúvida Se joga nele ou não Compensa demais Até o garantido Às vezes até o segundo garantido Né Às vezes uns dois garantidos Vale muito a pena Nesse bannerzinho Que tem personagens Interessantíssimos Né O que ferra mesmo No caso Como eu disse pra vocês É o drop rate Ou a pool de fora, né Que às vezes pode Acabar vindo Uns personagens bem antigão Que acaba nem prestando Hoje em dia, né Mais 4.5 Aqui pra tirar Esses personagens aqui Vale a pena, rapaziada Vale bem a pena Galera Se tá Como disse O aniversário Tá muito na porta, né Tá praticamente Dois meses aí Pra tá chegando O aniversário Pelo menos um Pra quem tá em dúvida Não quer jogar muito Uns dois, três steps Vale muito a pena Por ser mais baratinho Às vezes acaba Tirando personagens Muito gods aqui, né Tirar o biaco Com uns 150 Vocês estão tranquilos, né Rapaziada que é nova Que não tem esse personagem Nossa, ajuda demais, né Ajuda demais mesmo, né O que mais aqui Que dá pra tirar Que ajuda o iniciante Kanami, né Kanami pra farm de droplet A Hiruka pra droplet também Killer de prédio também Pra droplet E tirar Ou tirar esses dois principais aqui Rapaziada Tanto o Jiju aqui Ou o Baga Né, o Baga Nossa, eu curti demais O kit de skill dele, cara Full stamina com sar Com Full stamina com sar Com strong Attack damage Nossa, velho Tá muito lindo Esse bago aqui Tá muito lindo, né O Jiju também Pra guild quest, né Acho que foi até por isso Que a Kalab Colocou o Stark Que lhe de prédio Que junto, né Caso pra mesma Pra mesma guild quest Hirukin também Pra mesma guild quest, né Então, bem interessante Rapaziada Curti esse Esse bannerzinho aqui Pelo menos o banner principal Tá legal E agora vamos ver as traps As traps não Vamos ver os solos Dos dois personagens, né Vamos ver como é que tá aqui Vou tá voltando aqui, rapaziada A gente consegue ver aqui Como que tá o solo Desses dois camaradas aqui Legal O bannerzinho tá aprovado, viu Vamos ver agora os solos aqui O que que tá vindo junto Com esses dois aqui agora Quer ver? Vamos lá Solo do Jiju Vamos começar com o Jiju aqui Porque ele é o primeiro, né Ele vai tá chegando dia 27, né Vai chegando dia 27 4 horas da manhã E vai ter o dia 2 3 de 59, tá rapaziada Pra quem não conhece solo O que que seria o solo? Geralmente quando chega personagens novos Digamos que tem um banner Separado de cada um dos dois, certo? Esse banner tem uma porcentagem Diferente E tem menos personagens, tá? No caso aqui E também tem dois garantidos apenas Que é no quinto e no décimo Com a porcentagem de 4% pro banner E 1% pra outros 5 estrelas, tá? E aqui são Essa porcentagem aqui, rapaziada Só tem dois garantidos, tá? No quinto e no décimo 1.100, mesma coisa Pra ele ter o garantido Com a porcentagem diferente, tá? 4% pro banner E 1% pra outros 5 estrelas E aqui Só garante o personagem mesmo No garantido, né? E outra coisa que eu esqueci De mencionar no banner Solo, rapaziada Que a galera usa mais Pra tirar o personagem específico, né? No caso Pra não jogar com aquele monte De personagens que tem No banner principal, né? Acho que são 9, 10 personagens Que tem no banner principal Então geralmente A galera testa a sorte Com menos personagens, né? No caso o drop rate é menos A galera testa a sorte Com menos personagens Aqui no banner solo Então por isso que tem esse solo, né? É uma pena Que só tem dois garantidos E agora a gente vai estar vendo Aqui o solo do Gijo, tá rapaziada? Então a gente vê aqui 4 personagens, né? No caso geralmente o solo É com 4 personagens E o que que tem nesse solo aqui? Tá, e o que que vem Nesse solo do Gijo aqui, rapaziada? Vamos lá então Vamos começar aqui O Gijo, nós já vimos, né? No caso o personagem principal Aqui do solo, né? Ranguico de Natal, rapaziada Eu não tenho essa personagem aqui Mas é um personagem bem legal, tá? Personagem de Soul Reaper aqui Voltado pra SP Com 798 de SP Killerzinho de espada, tá? Killerzinho de espada Ela é por padrão aqui Um Serdose, né? Padrão pra personagem Voltado pra SP Kit de skills dela, rapaziada O que que ela tem aqui? Nade de 20%, né? Berserk de 20% também Bem padrãozinho O Frenzy mais um Que é mais um hit nas Strongs Devastation de 40% mais 40% De dano a Soul Bomb Debilitator de 5 segundos Mais 5 segundos aqui Que ela causa paralisia Tanto no ataque básico Strongs e Ultimate Beleza? Bem interessante Já tem wiki em déficit Embutido junto com ela Dano sobre inimigos com paralisia Em 20% já vem nativo Então isso aqui torna bem legal Pra caso a pessoa colocar no 15-15-15 Ou 20-20 Colocar mais dano Com essa skill aqui Fica bem mais legal, né? Pra um super poste Quando ela tá bem upadinha Torna muito interessante Por fim aqui o Sprinter mais um Que é mais um Flash Step Pra locomoção do personagem Cara Tipo assim Eu tenho vontade de ter ela na conta Rapaziada Tenho vontade de ter ela na conta Tá? Talvez pro super poste Ou em si Talvez não Não seja tão interessante Da pessoa ter um 5-25, né? Por ser um killerzinho de espada Mas é bem legal, rapaziada O kitzinho dela é bem fera, né? Digamos que Completinho, né rapaziada? Vamos dizer que o kitzinho dela É bem completinho, né? Dano sobre paralisia O Berserker Padrão, mas dá bastante dano, né? Que o Frenzy mais um também Debilitator Wiking Deficit Embutido já E torna bem interessante Pra tá aumentando, né? Quando a pessoa Fazer um super poste lá no 15 Colocar Sei lá, um full stamina E colocar mais dano sobre paralisia, né? Como ela já tem Wiking Deficit Embutido Então é uma personagem Bem interessante também, né? Apesar que saiu Deficit há uns dois anos já, né? Acho que ela veio Do Natal retrasado, né? Ela veio no Natal retrasado O kitzinho dela até hoje Dá pra fazer umas paizinhas Bem legal, rapaziada, né? A próxima que a gente tem Aqui Neliel, rapaziada Essa Neliel aqui Eu tenho ela na conta Só que eu não cheguei A jogar com ela, tá? Mas pelo kit que ela tem, rapaziada Vamos ver aqui, ó Personagem voltado pra SP Com 798 de SP Né? Uma personagem arrancar Do atributo Mind Killer muito bom, né? Killerzinho de Soul Reaper Threatzinha padrão Pra personagem voltado pra SP Ela é um Sardose Beleza O que que ela tem no kit dela? Vamos lá Breezer de 20, né? Nade de 20% Berserker também de 20% Devastation de 40% Que mais 40% de dano a sua bomba Befranze mais um Mais um hit nas Strongs Debilitator de 5 segundos, né? 5 segundos a mais aqui de... Ela causa Wiking, né? Ela causa Wiking em todas as skills dela O Sprint é mais um Que é mais um Flash Step E aqui ela tem a skillzinha Muito boa pra tá usando Pra Super Pot, né? Porque ela tem um killer Bem interessante também No caso aqui ela aumenta A chance de dar debuff Em Soul Reapers roxos, né? Rapaziada Como ela é um personagem laranja Ela tem mais essa chance De causar Wiking Em Soul Reapers roxos E aqui ela tem imunidade a Fire A gente vai ver que ela tem Imunidade a Fire aqui 100% Que torna interessante também Pro Super Pot Quando ela tá bem upada Tá, rapaziada? Killer muito bom, né? Digamos que o kit de skills dela É do padrão pro melhor Então é um kitzinho bem interessante, tá? Então é um personagem legal também Pra Cité de Trap, né? No caso do Solo do Gigi Que é um personagem bem legal Pra Cité de Trap Só que o foda Que acabei lembrando agora, rapaziada É que é um personagem Que vem direto em Free, tá? É um personagem Que vem direto em Free agora Que a Lab Vocês colocam no Universário Que nem tá tendo agora Alguns Free Geralmente ela coloca Que esse personagem aqui É um personagem que vem direto Mas não é um personagem ruim, tá? Não é porque ela vem direto Que seja um personagem ruim Pra se ter na conta Pra se tá upando Beleza? E por último aqui A gente tem o Gingrei, rapaziada O que eu tenho pra falar Do vô do Biakwe? Soul Reaper Barra Capitão Personagem voltado pra ataque, tá? É um personagem Voltado pra ataque Ranged Que ataca a longa distância Killer de Hollow Que é um killer muito bom, tá? Threadsinha Padrão dele aqui É um damage take Em menos 20% Que é muito bom Pra tá usando de Link Em personagens do PVP, tá? Que que ele tem, rapaziada? Flurry mais um Então ele tem mais um hit No ataque básico dele Debilitator de mais 5 segundos Mais 5 segundos aqui De paralisia, né? Ele tem paralisia Em todas as skills dele Tanto ataque básico Strong E ultimate, tá? Ele consegue dar paralisia, tá? E o que mais Que ele tem aqui, rapaziada? O Poise Pra não ser interrompido Enquanto ele estiver batendo Berserker de 30% É mais 30% De strong attack damage Sprinter mais um Que seria mais um Flash Step Personagem E por fim Aqui ele tem Imunidade a gelo, tá? Rapaziada Então o kitzinho dele É bem padrão, tá? Vocês podem perceber Que aqui não tem Bruiser Nele, né? No caso ele não tem Bruiser Não tem o normal ataque Aqui no Soul Trite dele Mas é um personagem Que até hoje Se você estiver ele bem Upadinho Vocês podem estar usando De suporte na Guild Quest De Hollow Ranged, tá? Rapaziada Vocês podem estar usando Que no caso Eu também uso ele Na Guild Quest lá Ele ajuda pra caramba Apesar que o meu Tá full transcendência Mas mesmo assim Se a pessoa tiver ali Um 5 com ataque 10 Colocar ele 20, 20, 20 ali Ele vai ajudar demais, rapaziada Ele ajuda Até hoje Ele é um bom suporte Pra Guild Quest De Hollow Ranged, tá? Então esse aqui é Então fechamos aqui O solo do Gijo Fechamos, né rapaziada? O solo do Gijo Não tá tão ruim, tá? Olhando aqui os Os 4 personagens aqui Quer dizer O Gijo Mais os 3 personagens Que tá junto aqui Tá bem legalzinho, tá? Pra quem busca Esse personagem aqui Pra Guild Quest Ele tá bem legalzinho Esse solo aqui, né? Pelo menos pra ele ter O garantido Eu acho que vale a pena sim Beleza? E pra gente finalizar E pra gente finalizar aqui A gente tem o solo do Barragan Rapaziada Que vai tá chegando pra gente Dia 2, né? 4 horas da manhã E vai até o dia 8 3 e 59, tá? A porcentagem aqui é a mesma Dos solos aqui É a mesma coisa 4% pro banner Contra 1% Pra outros 5 estrelas Qualquer 5 estrelas do jogo E tem 2 garantidos No 5º e no 10º, tá? Vamos ver o solo do Barragan Como é que tá, rapaziada? O que vem junto com o Barragan aqui? Esse Barraga tá monstro, cara Esse Barraga aqui Eu tenho vontade de ter na conta Tá muito fera, cara Vamos lá Ó, Nemo Kakashi, rapaziada Nemo Kakashi aqui, né? A versão Machine Society Versão aqui 802 de SP O personagem é Soul Reaper, tá? No caso, o atributo dela É o atributo verde, né? O atributo Tete Killer muito interessante, rapaziada Killer muito bom Killer de Hollow, tá? O que que ela tem aqui, rapaziada? No caso, Sardose, né? Como disse pra vocês Padrão pra personagem voltado pra SP Ela já tem imunidade aqui É uma innate skill, né? Imunidade a gelo Beleza? E de skills normais, rapaziada Que ela tem Bruiser de 20, né? Nade de 20% Tem o Strong de 20% aqui Padrão também, tá? Devastation de 40% Mais 40% de dano a sua bomba O legal dela que ela tem aqui Aumenta a chance de De causar debuff Em Hollows azuis, né? Porque ela é do atributo verde Aqui, ela aumenta a chance De dar debuff em Hollows azuis Beleza? Ela tem um Team Party também Pra tá dando mais 20% De Strong Attack Damage Pra todo Soul Reaper verde Que tiver no time Junto com elas Que é bem interessante, né? Num Super Pot Essa opção aqui Ajuda demais, tá? O Havoc Pra tá aumentando a área Que pega as Strongs Frenzy mais um Que é mais um hit Nas Strongs Debilitator de 5 segundos Mais 5 segundos De paralisia Que ela causa paralisia Em todos os skills E pra finalizar aqui Ela tem um Sprinter Mais um Que é mais um Flash Step Que é bem interessante Além que se eu não me engano Ela tem uma carga Na terceira skill dela Pra dar mais dano ainda Após ela No caso eu já vi a galera Jogando com essa personagem Ela tem uma carguinha Na terceira skill dela É bem da hora Até hoje não tem ela na conta Tenho vontade de ter Um personagem bem legal Aí também Tá, rapaziada? Vamos ver o próximo aqui Ed Red Ed Red, rapaziada Personagem é Hunker, tá? Personagem voltado pra SP 794 de SP Ele é do atributo Mind Tá, rapaziada? Do atributo Laranjinha Killer de Humano Não é um killer muito bom Hoje em dia Por enquanto Ainda não é um killer Muito bom, tá? Tratzinha padrão Personagem voltado pra SP Sair 12, né? O que ele tem, rapaziada? Breezer de 20% Frenzy mais um, né? Debilitator de 2 segundos Aqui eu acho que ele causa Fire Ele causa Fire Nas skills dele Tá? Bem legal Isso é muito bom Pra alguns andares de 100k Que é boas Rush Mesmo se você não ter o killer Ou não ter a filiação Que tá pedindo lá Esse Fire aqui ajuda demais, né? Pelo teu dano contínuo dele Dá bastante dano, né? O Sprinter mais um Aqui mais um Flash Step O Berserk bem padrãozinho Só 20% Devastity 40% Mais 40% de dano A Soul Bomb Por padrão aqui Ele já vem mais 20% de dano Com os inimigos que tiver com queimadura Bem legal também E ele tem um Guard Break Rapaziada, esse personagem aqui Vocês vão estar usando ele mais no 100k É mais no 100k Eu acho que Guild Quest Eu acho difícil usar ele, né? Só se você estiver bem upado Na Guild Quest de humano Às vezes dá pra usar ele Mas Praticamente é só 100k Rapaziada Tem alguns andares bem chatos Que dá pra usar ele, né? Lá o papel dele Dá pra usar Bem Dá pra usar bem, rapaziada Agora PVE Cooperativo Não serve muito não, rapaziada Não tem uma play tão agradável, né? É legal o design do personagem Mas Não é um personagem assim Tão bom pra você estar usando Beleza? Bem Próximo que a gente tem aqui É a Kukaku, né? Kukaku Oriente Se eu não me engano Acho que eu tenho ela na minha conta também Kukaku Oriente É Personagem no Affiliation, tá rapaziada? Personagem voltado pro ataque também 773 de ataque Personagem Do atributo Tete, né? Do atributo verdezinho Killer de Hunker Que é um killer legal A threadzinha dela Não é tão agradável assim, né? No caso é um da Magitaken Menos 16 E o que que ela tem junto com ela, rapaziada? Long reach Pra tá aumentando a área Que pega o ataque básico Flower mais um Mais um hit no ataque básico Devastation de 20% Sprinter mais dois Isso aqui é legal É legal Apesar de ser uma personagem Voltado pro ataque Se eu não me engano Acho que ela é milim Poderia ter um Long stride junto aqui, hein? Pelo menos pra Aumentar a locomoção do personagem, né? Não sei como é que Se o ataque básico dela é um pouco rápido Mas A threadzinha dela Poderia ser um normal Attack Damage de 20% Pra dar uma ajuda, né? Bruiser aqui de 20% Mais 20% De Nade Normal ataque Buriser aqui de 30% Mais 30% De Strong Attack Damage De Debilitator de mais dois segundos Ela causa Ela causa burn também Ela causa burn também E aqui o Poe's Pra não ser interrompida Enquanto ela estiver batendo Pode falar pra vocês Que essa aqui é uma personagem que Como é que eu posso dizer pra vocês? É mais pra coleção, tá? Tipo assim Tanto faz, tanto faz Se vocês terem ela na conta Ela não Não é uma personagem Que vocês vão estar usando Pra brincar, tá? Dificilmente Nossa Eu preciso dessa personagem aqui Essa personagem que vai me ajudar Não, ela não ajuda muito, rapaziada Vou falar pra vocês Que ela não ajuda muito, tá? Eu tirei ela na conta E praticamente Eu acho que eu não joguei Com ela até hoje, rapaziada Vou falar pra vocês Que talvez Sem Carmon ela ajuda Andares de Sem Carmon Ela ajuda Às vezes tá pedindo algum Algum no affiliation Ela acaba até que servindo, né? Ainda mais por ser Da cor verde também Acaba até que servindo Pra tá usando Mas Fora Sem Carmon O PvE Eu acho que pode esquecer, rapaziada Eu não vejo ninguém Acho que eu nunca vi ninguém Jogando com essa personagem aqui No PvE, tá? Beleza, rapaziada Vamos ver os personagens Então como é que tá, tá? Vamos ver o Baga aqui E o Digio Pra ver como é que tá A playzinha dos dois personagens Vamos tá com o Digio Vamos lá Cara, o design dele é muito fera, rapaziada Mesmo sendo um figurante O design dele é muito da hora E olha que ele tem Sprinter mais dois E tem Longstride, hein? Sprinter mais dois Longstride Então a playzinha dele vai ser bem Bem rapidinho mesmo, né? No caso não tem debuff Mas como disse É personagem pra Guilty Quest Vai valer muito a pena, né? Personagem Killer de Humano Pra Guilty Quest Pra quem tá buscando personagens Pra tá usando lá O Digio vai ser uma boa opção, hein, rapaziada? Uma boa opção mesmo O visual dele é muito fera, cara Muito fera E outra coisa também Apesar que ele tem um Sprinter mais dois E o Longstride Combina com o personagem, né? No caso ele é um TIG, né? Digamos, questão de velocidade Rapidez Combina com o personagem Ter esse kit de skills, né? Vamos lá Personagem melee, né? Ataque básico Questão é efeito Bem padrão, né? Bem padrão Olha lá Esse A1 dele é uma frontal Não pega uma área tão grande Mas Personagem voltado pro ataque, né? As Strongs não foi feita Pra dar bastante dano Beleza Deixa eu só ver essa segunda aqui de novo Segundinha Agora é a segunda Vamos lá Um dano frontal também Mas pega uma área bem interessante, né? Será que a terceira chega a ser uma full screen? Também não é uma full screen Mas pega uma área mais interessante ainda na frente, né? Todas elas são frontal, né? Só aumenta o tamanho da área que pega os inimigos Beleza Sou o bombe dele agora Bonitinho, cara Até que bonitinho É só o bombe dele Né? Pra figurante Até que tá bonitinho Agora vamos ver o imperador do Roecomundo O deus do Roecomundo Vamos lá Nosso querido Barragan Loisembarne Vamos lá Ali, rapaziada Como disse o kit de skills dele, né? Ataque básico Primeiro e terceiro strong E ultimate é double debuff, né? No caso, causando drain e wiki Muito interessante A skillzinha diminisher, né rapaziada? A skillzinha diminisher Essa setinha pra baixo aqui Essa skillzinha Quer dizer que quando ele ativar Ele vai aumentar a duração que o debuff fica no inimigo Isso aqui é bem quebradinho Bem roubadinho mesmo, tá? Mais um Barragan pra coleção Acho que esse que é o terceiro, né? Com esse visual aqui Acho que é o terceiro Beleza, vamos lá Nossa, o kit dele veio bem quebrado, hein rapaziada? Tem SAR Tem strong attack damage Tem full stamina Num personagem só, cara Cara, colocar esse cara T20, velho 1,5 O cara faz estrago, velho O cara faz estrago Beleza, vamos lá Vamos ver a playzinha dele Vamos lá Personagem ranged Com ataque ranged muito bonito Beleza O ataque básico dele tá aprovado A primeira dele Caracas Se for em questão de animação E for certinho Pega uma área muito interessante Olha lá O diminisher Nossa, a segunda dele também Pega uma área muito interessante Rapaziada Segundinha dele Tá top, hein? Terceira full screen Nossa Que dano cavalado, hein rapaz Que dano cavalado Beleza, full bom Vamos lá, hein? Nossa, cara Olha que coisa mais... Nossa, tá bonito demais, cara Olha esse barra Como é que tá, rapaziada Curti, velho Curti Achei da hora os personagens, cara Muito fera mesmo Beleza, rapaziada Acontece que é o videozinho de hoje Mostrando os dois personagens novos Que vai tá chegando pra gente Em breve, tá? Vou ficando por aqui Valeu, fui Até mais, hein? Boa sorte pra quem for Se formar nesses dois aqui, hein? Tá da hora Curti a playzinha dos dois Tá bem legal, rapaziada Tchau, tchau